Oi, moça! Oi! Oi, boa noite! Boa noite! É... Eu tenho uma notícia um pouco difícil de passar pra vocês. O que aconteceu? Sabe a Laurinha? Sim, a minha filha. Veio outra pessoa aqui e falou que era pai dela e retirou ela. Eu não acredito. Não, minha irmã! Agora que eu tenho uma criança, eu vou ficar milionário com o resgate dela. Eu vou ficar milionário com o resgate dela.